Vamos até São Paulo, conversar com o deputado Carlos Gianazzi. Deputado, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a você, a sua equipe e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Deputado, parece que hoje, apesar de um dia após um feriado, está meio tenso o clima aí na Assembleia. O que houve, deputado? Está muito tenso. Hoje, agora, às 14 horas, vai ocorrer uma audiência pública. O governamental, os membros do governo estarão aqui, o presidente da SABESP, a secretária do meio ambiente e de infraestrutura estará presente. Então, os membros do governo estarão na Assembleia Legislativa hoje para defender a privatização da SABESP. Nós teremos, do outro lado, as entidades que são contra, logicamente, e nós, deputados, também vamos participar dessa audiência pública, nos colocando, no meu caso, contrariamente à privatização da SABESP. Mas hoje é o dia que o governo vai argumentar o que ele quer privatizar. Nós vamos argumentar, contrariamente à privatização da água no estado de São Paulo. Então, vai ser muito tenso, porque é uma questão muito polêmica essa. Muito polêmica. Isso gera uma expectativa, principalmente depois desse furacão que ocorreu semana retrasada e que mostrou a fragilidade da Enel. A senhora acredita que isso possa prejudicar essa discussão da privatização da SABESP? Isso está prejudicando bastante, porque a população já não aceitava. Recentemente, a Fonda de São Paulo já tinha feito uma pesquisa antes de acontecer esses acontecimentos que você citou da Enel, e 53% da população já era contrária. Agora, se for realizada uma nova pesquisa, depois do que aconteceu com a Enel, vai dar uns 80% de rejeição. Então, isso, com certeza, alerta a população que ela tem que mobilizar e pressionar os deputados a votar contrariamente, a votarem contrariamente a esse projeto. Mas, independentemente da Enel, que já é grave o que aconteceu, acho que é um tiro de misericórdia, a pá de cal nesse processo todo de tentativas de privatização. Mas, antes disso, nós já tínhamos mostrado ao governo que o mundo todo caminha para a remunicipalização, restatização das empresas de água, esgoto, tratamento de esgoto. E mesmo no Brasil, nós já tivemos experiências mal-sucedidas. Aqui mesmo, em Itu, nós tivemos, Itu privatizou a água e depois voltou atrás, porque lá voltou água, houve um desastre hídrico sem precedentes e a própria prefeitura restatizou, porque foi grave a situação. Lá em Tocantins também houve a restatização da água. Em Manaus, a situação lá é grave. Lá, a empresa privada já está lá há 20 anos e a situação lá é grave, falta de água, reclamação, aumento das tarifas. É um dos piores sistemas de oferta de água e tratamento de esgoto do Brasil. Está no último lugar e tão ruim que é. E no mundo todo. Em Berlim houve restatização, em Buenos Aires, em La Paz, em Paris, em várias cidades da Espanha. Então, é uma tendência mundial de restatizar. Ou seja, a água é um bem fundamental público. Tem que ficar na mão do poder público. Ainda mais com a crise hídrica que a gente está vivendo, a crise climática sem precedentes. E a empresa, uma empresa privada, ela tem caráter privado. O lucro é o móvel que é móvel. Então, nós não podemos entregar a água, que é um bem estratégico humano, para a empresa privada. E eles usam muito, Douglas, essa questão que nós temos que universalizar o saneamento básico do Brasil. Isso é uma farsa total. Porque a empresa privada não vai universalizar. Ela não vai aonde não dá lucro. Um município pobre, que não tem renda, por exemplo, não será assistido por uma empresa privada, porque ela não vai ter lucro nenhum. Quem vai lá é o Estado. Entende? Então, por isso que nós estamos contra. E é importante que a população participe do debate, pressione o governo estadual a retirar esse projeto da Assembleia Legislativa, pressione também os deputados da sua região a votar contrariamente. Eu sei que tem deputados da Baixada Santista que estão defendendo o projeto. É um absurdo. Aí a população vai ficar rifada. Os deputados não podem trair o povo num momento como esse, de água ainda. Deputado. Um momento de água. O senhor está falando dos deputados aqui da região da Baixada Santista? Recentemente, numa entrevista, a deputada Solange Freitas falou que é favorável à privatização, porque, segundo ela, conversou com o governador Tarcísio e que isso haveria, entre outros benefícios, segundo a deputada Solange Freitas, uma redução na conta da Sabesp de água. E uma outra preocupação que ela falou, ou seja, uma estabilidade desses funcionários, caso ocorra a privatização, de seis meses a um ano de estabilidade para que o funcionário, acontecendo a privatização, não seja demitido. O que o senhor acha dessa explanação, desse posicionamento? É óbvio. Não é que eu peça uma avaliação de um parlamentar, mas de um representante da população no Estado de São Paulo. Olha, eu acho que a deputada está caindo na mentira, na ladainha, na cantilena do governo. É isso que o governo está falando para todo mundo. Ela tem que ter um senso crítico, não acreditar nisso. Primeiro, tem um escândalo aí que eu quero denunciar. Quando ele fala que vai reduzir a tarifa, ele vai reduzir por um tempo. O que ele vai fazer? Ele vai vender a Sabesp, ele vai criar um fundo público e com o fundo do dinheiro da privatização, ele vai, nos primeiros anos, no primeiro momento, enquanto durar o fundo, ele vai tentar, logicamente, com uma questão eleitoral e para fundamentar a privatização e para enganar o povo de São Paulo, ele vai diminuir a tarifa, realmente, por um tempo, por um ano, dois anos, depois, sobe de novo e no fundo já foi embora. É como se você vendesse a sua casa e depois você não tivesse onde morar e você voltasse para a sua casa para pagar aluguel com o dinheiro que você vendeu a sua casa. É isso que ele vai fazer. Está lá no contrato. É um absurdo. É um escândalo. Como se um parlamentar, nem uma pessoa que tenha o mínimo de senso crítico, pode aceitar isso. Isso é um crime. Então, esse argumento não vale. É muito rebaixado esse argumento. Segundo, essa questão da estabilidade dos funcionários. Então, mesmo que se garanta a estabilidade por um tempo, mas depois a estabilidade, ela perde a validade. Então, não é essa a questão. O governo tenta convencer os deputados a votar favoravelmente, mas não há argumento que para em pé diante desse projeto. É muito difícil alguém, em sua inconsciência mesmo, defender esse projeto. Porque por detrás da aprovação desse projeto, da tenda ativa, está o interesse de grandes grupos econômicos, do capital privado, dos investidores que querem ganhar dinheiro em cima do saneamento básico, do fornecimento de água, de coleta e tratamento de engoto. É isso que está por detrás. E o governador Tarcísio é um fundamentalista do mercado, das privatizações, ele bate o martelo. Ele é um chinitada. É uma pessoa que tem essa concepção para beneficiar os grandes investidores e grupos econômicos. Mas a população vai pagar caro, caso isso ocorra. Já está pagando caro com a questão da energia. Já tem vários exemplos, no Brasil e no mundo, que isso não funciona. Imagina eu fazer isso agora em São Paulo. A Sabesp é a terceira maior empresa do mundo de saneamento, fornecimento de água, empresa rentável, que dá lucro para o Estado, funciona, tem história, tem 50 anos de existência, tem um patrimônio milionário e é do Estado, é do povo do Estado de São Paulo. Agora, deputado, outro aspecto que eu gostaria de ouvi-lo aqui no Jornal da CBN, nesta quinta-feira, é um bastidor político que a gente ouve e nada melhor do que esclarecer. Qual é esse bastidor? Não sei se eu vou usar o termo correto, mas essa súcia do braço direito do governador Gilberto Kassab em cooptar várias lideranças do Estado de São Paulo, seja vereadores e prefeitos ou candidatos em 2024, para o partido dele, PSD. E isso acaba incomodando um pouco a liderança política do governador Tassísio de Freitas, que é do Republicanos. Existe um pouco essa animosidade aparente e isso acaba se refletindo nas votações de projetos importantes do Executivo do Estado? Existe sim. Logicamente, quem tem o poder, o governo estadual, quem tem a chave de copos, essa caneta, acaba cooptando os prefeitos. O PSDB fez muito isso. O PSDB cooptou vários prefeitos durante as suas gestões, principalmente essa última, do Dória e do Rodrigo Garcia, obrigando prefeitos a se filiarem ao PSDB, prefeitos de outros partidos. E agora, o atual governo faz a mesma coisa. O Kassab tem muito poder no governo, ele faz parte de uma secretaria estratégica, e ele também faz esse movimento de cooptação de prefeitos. Então, eles estão disputando ali, os republicanos também, os setores ligados ao governo estão cooptando prefeitos para que eles se seguirem e façam crescer os seus prefeitos, afiliados aos seus respectivos países. É uma guerra interna entre os países da base do governo. É a cooptação, porque o governo tem emendas parlamentares, tem verbas, tem os cargos, tem a estrutura toda. Então, ele vai cooptando. Inclusive, cooptam também deputados e deputadas, com essas emendas, com cargos no governo, com atendimento de demandas para a base do governo. Então, é assim que ele vai cooptando, não só prefeitos, mas parlamentares também, para que esses parlamentares, mesmo não acreditando nesses projetos, como o da Sabepa, eles votam porque são da base do governo, mas eles sabem que o projeto é ruim, o projeto vai prejudicar o povo, mas entre prejudicar o povo e ficar com as benesses do governo, cargos, emendas, estrutura e tudo mais, ele fica com o que vai beneficiar o parlamentar. Infelizmente, é assim que tem acontecido aqui na Assembleia Legislativa e vários parlamentos do Brasil. O deputado Carlos Janás acabou finalizando com uma provocação que eu iria fazer, que não é diferente do que ocorre no governo do Estado, como nós temos observado e reiterado pelo senhor deputado, com relação ao governo federal, da mesma forma que o presidente Lula tenta abrir espaço para vários partidos, compor o governo federal através de ministérios, até aumentando o número de ministérios. É só a gente ver o que aconteceu agora com republicanos e com progressistas. Aí eu falo, deixo uma pergunta para o deputado Carlos Janás. Teremos o centrão no governo do Estado de São Paulo ou ele já existe? Ele já existe. Sempre existia o centrão aqui no governo estadual, né? Que fosse pelo menos para votar projetos para beneficiar a população, seria interessante. A gente perdoaria entre atras, mas não é. Aqui em São Paulo, o centrão e a cooptação é feita para votar projetos contra o povo, como a privatização da água. É um crime privatizar a água, mas com falta de água. Está uma crise hídrica no mundo todo e no Brasil vai privatizar a água. Não é um atentado contra o povo do Estado de São Paulo. Então, essa cooptação, ela não é para beneficiar o povo, mas para beneficiar os próprios parlamentares e o governo e os grupos econômicos estão por detrás da aprovação desses projetos. Muito obrigado, deputado Carlos Janazzi. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da CBN. E, mais uma vez, reiterar aos nossos amigos e internautas que o senhor sempre atendeu de pronto aqui o Jornal da CBN. É importante que nós possamos levar algumas das ações do governo do Estado, através da Assembleia, aos nossos ouvintes. Eu me lembro que, acho que na primeira entrevista, eu falei a dificuldade que a população tem de participar das sessões da Câmara, que dirá na Assembleia Legislativa. E o senhor acaba sendo um porta-voz aí da Alespe aqui nos microfones da CBN Santos. Obrigado, viu, deputado? Obrigado a você. Parabéns pelo programa. Um abraço, Douglas. CBN Santos. Aqui você fica bem informado. Ricardo, muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço.